Fala pessoal, quem falou de bom pessoal e chegamos aqui com mais um episódio de Bayonetos Souls, galera parte 8 depois daquele episódio que não foi nada agradável né galera, o que aconteceu no episódio passado e pessoal pra quem não conferiu, vane esse card aqui e confira lá que isso é muito importante pra você ficar sabendo bem certinho o que tá acontecendo, senão você vai ficar um pouco perdido, apesar que isso aqui não é contada na ordem cronológica né, a gente tá jogando a ordem que ela conta os fatos e pessoal então vamos continuar aqui, pelo visto ela tá pequena de volta e é o capítulo sozinha, então ela realmente vai tá sozinha. O episódio passado foi como outras garotas, gente, e foi um episódio meio tenso né, quem conferiu aí vai saber o porquê, vamos ver agora o que nos espera, aí foi quando ela foi abandonada pelos pais que não eram pais né, tipo os adotivos. O Edwin tá vendo. Não sei como dizer isso, Jody, mas tenho que falar. Dá pra assustar eles? Sua mãe e eu fomos transferidos, temos que sair da base. Queríamos levar você conosco, mas achamos... Todos acham que seria melhor pra você ficar aqui com o professor Dawkins. Mente, mas que eu tô gostando. Não dá pra fazer nada gente, só assistir mesmo. É claro que vamos visitar você sempre que der. E quando estiver melhor, você ficará com a gente em nossa casa. Ok? Ok, só que não né, eu até hoje não tô na casa deles, então né, obviamente eu já sei que... Ela tá mentindo pra gente. Até o cachorro lá atrás tá triste né, aquele de pelúcia. Tchau querida. Ah, eu acho que eu tô com o Edwin, gente, pra gente escutar ali fora. Já tô indo. Ah não, ainda tem a mãe. Eu sei que é difícil. Mas sei que vai dar tudo certo. É, temos que ir, Susan. Só me dá um minuto, Philip. Nossa gente, que triste isso. É, sério, eu não queria tá na pele dela. Mesmo que temos esses poderes, entre aspas, que ela tem, né, mas sério não. Chega, vamos. Vamos ver, venham pra cá. Quero ouvir umas histórias. O que que eu posso fazer com ele? Não quero fazer nada, gente. Que horror. Eu tive uma oportunidade, ele esperando me arrepender. Ele foi um verdadeiro pai pra ela, né. O outro não. O outro não. Tava nem aí. Porque vocês já viram outro episódio, né, gente. Que ele foi bem babacão com ela. Esse é um capítulo relativamente rápido. Você não machucou o pai de Joji. Nossa. A maioria do pessoal, gente, machucou. Olha, o pessoal é violento, hein. Eu não fiz isso que eu acharia errado. Mesmo apesar dos pesares. Então, ó, Navarro. Que ser? Navajo. Não, é Navarro. Em espanhol, né. Não sei, gente. Vamos falar Navarro que fica melhor do que Navajo. Não sei, é meio estranho esse capítulo. Aonde a gente tá? Nossa. Monument Valley. Vale do Monumento, gente. Que bizarro. Que lugar é esse? Olha aqui, eu tô super cansada. E com sede. E nem imagino. Que porra de lugar é esse? Então, por favor, me dá um tempo, tá? Nem eu. Dá pra andar pelo meio da rua? Não dá, gente. Dá pra ir mais pra beirada, só. Gente, ela tá no meio do deserto. Vai saber aonde. Sem comida, sem água. Será que não tem nada nessa mochila? Não, obviamente ela já teria usado. E não tem. Gente, é deserto isso aí. Eu realmente quero ver o que vai acontecer aqui. Tá, tá vindo um caminhãozinho. Aham. Ega, encarona. Só que não. Vamos dar pé, né? Vamos continuar aqui nossa aventura, gente. Que eu não sei o que que deu na cabeça dela. Tá vindo mais, hein? Tá vindo mais carro. O que é isso? Uma árvore, gente. Que não tava mal renderizada. Vou ganhar muita carona. Gente, eu acho que ela fugiu de novo. Eu não sei. Porque a gente não tá na ordem cronológica. Então a gente não sabe o que vem antes, tá gente? Na ordem que ela tá contando as coisas, então. Só quero ver o que ela tá inventando. Vai ficar tudo bem. Estamos no meio do nada. Eu tô morrendo de sede. O que poderia dar de errado? É tudo uma merda. Mas vai ficar tudo bem. Claro, gente. É pensamento positivo sempre. Ah, tem uma casa lá. Opa, então. Será que a nossa salvação tá aí? Os índios apache, gente. É lugar que os índios apache moram. Tá, vamos ver o que tem por aqui. Vamos primeiro na casa ou vamos dar uma... Uma varredura aqui na região, gente? Não, vamos dar uma varredura na região pra gente saber, né? Com quem a gente vai se lidar. Porque a gente só se mete em crenca. Aqui, ó. Meu Deus. Parece uma estrebaria aqui. Mas é uma. Tá cheio de ovelhinha aqui. Tá, tem ovelhas. Ali tem cavalos, obviamente. Será que vai dar pra andar de cavalo? Não sei. Vamos ver. Olha que bonitinhos. Vou chamar esse de Frank. Eu tô de Estevam. Belos nomes. Tá, vamos... O que mais tem por aqui? Água! Peraí, tem poço. Certo que o mais correto seria bater direto na porta, né? Tem um cachorrinho. Não. Tem um cachorrinho que não é nem legal. Eu só queria água. É, gente. Água eu não vou conseguir se não bater na porta. Tem gente em casa, gente. Eu tô ouvindo barulho. E aí? Ah, é... Desculpa, incomoda. É que eu só tô... É... Procurando um lugar pra poder passar a noite. E eu... Tava esperando... É... O que eu acho que... É... O que você acha? É... 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 Deu pra perceber meio pelo estilo de tudo em volta Que legal Chimasani Claro, por que não, né? É, sim, obrigada O que que eu posso escolher, gente? Vamos pegar a batatinha Vamos pegar esse aqui Vamos pegar Não sei, dá até pra escolher o que vai comer, né? Que tenso, né? Tipo, você chega na casa de alguém que você nem conhece Vamos se sentindo em casa, gente Tá, vamos comer Nossa, que silêncio, gente Que agonia Seria legal se a veinha lhe falasse Tipo, ia quebrar o gelo total E já tá anoitecendo Não vemos muitos caroneiros por aqui Posso perguntar pra onde vai? Sincera, não sei Eu só Continuo seguindo em frente Acho que se eu continuar andando Vou acabar Descobrindo pra onde eu vou Entendo Navarro Vocês são Navarro, né? Somos Diné Diné Quer dizer o povo em Navajo É assim que nós chamamos Rancho Vocês estão bem, longe de tudo Minha família vive aqui há gerações Eu nasci aqui Eu nasci aqui Talvez morra aqui Eu vivi aqui Digo pros meus filhos, Silen Sei que não tem nada pra eles aqui Mas Eles querem ficar com a avó e comigo, então Cavalos Vocês criam cavalos? É Mustangs Temos também alguns churros Churros? Polveres Ah Ah Vedemos lã e leite Não é muito, mas Nos mantem vivos Ué Gente Os cavalos ficaram loucos Será que é uma outra entidade? Calma aí Eu quero ver isso Você vem ou não? Tá, vamos Vamos lá Vamos lá Não quero deixar Dá mal impressão, né, gente Sou visita Credo, gente Não, peraí Eu vou sair aqui pela parede Não dá Ah, eu queria ver o que ia acontecer Vamos lá Vamos lá Você fica no quarto Não importa o que eu ouvi O que eu ouvi? Como assim? Dá valor à sua vida Tranque a porta e não saia antes do amanhã Tá, né Eu acho que essa coisa Entidade que eu falei Gente, é quase certeza É sério Eu tô assustado agora Mas o Aiden ia sentir Alguma coisa, né Tá, dormi já Não Dá pra espiar pela janela A gente dá pra sair desse cômodo Ah, não dá pra sair, né Isso que é ruim Ah, talvez ele ia pra ir pro corredor Calma aí Vamos ver Ah, isso dá Tá, pra lá eu não consigo ir, gente Aqui O que tem aqui? Vou tentar descobrir, né Se eles são loucos Tá Aqui tá o cara dormindo Tá, pra lá não dá pra ir E pra cá Ele tá nervoso Algo Bem não tá acontecendo Vamos Dormir Algo Realmente Bem não tá acontecendo, não Tenta dormir, né Esses botões aí Eu já tô acostumado, gente Tá, dormiu Ela tava bem cansada Você fica na coisa Você não importa Não importa Não importa Macabro? Imagina, gente. Ela, como ela é sensitiva a esses trecos parados a tudo, né? Sai do quarto? Sim, claro, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Rombar essa porta, filho. Aiden! Vamos lá, abrir do lado de fora. A gente tem que descobrir, né, gente? Amanhã agora vai. Olha, eles passaram a chave, gente. Credo. Ninguém abriu e nem vai abrir. Vamos ver essa porta. Eles estão rezando tudo, gente. E eu estou me cagando tudo. Bom, abre a porta. O que está acontecendo? Volte para o seu quarto agora! Por favor, José. Faça o que eu estou pedindo. Não vou fazer. Desculpa, mas eu não vou. Quero muito saber o que está acontecendo. Gente, eles nem ajeitaram nada aqui. Espera aí. Vamos ver o que o cachorro tem para falar, né? Você gostaria de um cartão C&A? Não? Está bom. O cachorrinho está com medo. Vai dar muito ruim isso. O que você está fazendo aqui? Eu falei para ficar no seu quarto. O que foi isso? Volta para cá. Pode sair de manhã. É o bicho, gente. Eu falei para o seu entidade. Eu acho que se ela não tivesse o waiting, ela estava, ó, ferradinha. Não levanta a gente, mas talvez se é uma entidade, a gente consiga ajudar ela, né? Ah, vamos trocar primeiro antes de sair. Porque, realmente, é bizarro, né? Está frio para caramba. Ela foi marcada, gente. Esses espíritos indígenas fazem isso, hein? Eita, caramba. Realmente sinistro, gente. Ah, mas eu não quero já ir embora. Eu quero descobrir o que vai acontecer, gente. Parece exausto. Falei para deixarem você dormir. Obrigada. Eu estava precisando. Dá para conversar com ele? Eu fiz um café. Eu quero café. Eu quero conversar. Vamos lá. Quero saber mais sobre isso, gente. Toma mais. Toma mais. Dá para conversar? Então, eu quero saber o que... Tá, vamos tentar sair. Talvez ele não deixe. Vou botar o pé na estrada. Valeu. Tem muito trabalho para fazer na fazenda. Se quiser ficar alguns dias... Isso que a gente queria, gente. Tá bom, não? Não posso pagar nada. Mas... Você terá um teto. E comida na mesa. O que acha? É. Melhor que nada. É. Por que não? Por que não, né? Por que não? Não encontra roupas no quarto de Corey. Te vejo lá fora. Tá, galera? Então, agora é a hora que a gente vai botar a mão na massa. Mas, então, pessoal... Nossa. É, realmente botar a mão na massa. Estou pronta quando você estiver. As ovelhas precisam de água. Você pode dar conta? Claro. Claro? Vivo oitinho. Mas, pessoal, então, ó. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer no episódio... No próximo é falar com aquela veinha. Eu acho que ela... Não sei. Eu acho que ela é que nem a L. Todo episódio eu tenho que falar de alguém do The Last of Us, né? Mas, então, pessoal. É isso aí. Se vocês curtiram, deixa aquele joinha que isso é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E, gente, se vocês assistem os vídeos pelo celular, lembra de ativar aquele sininho que, na maioria das vezes, o YouTube vai te mandar uma notificação de quando sair o vídeo novo. É muito mais garantido. Ou, se não, é sempre você visitar aqui o canal às 18 horas que sempre vai ter vídeo novo. Mas, então, gente, na quinta-feira que vem tem vídeo novo de Beyond Two Souls. E é isso, gente. E até mais. Falou e fui!